Uma das principais obras de cyberpunk que você tem que assistir é Akira. Akira é uma animação japonesa baseada num mangá de mesmo nome, que talvez seja uma das melhores animações da história do cinema. Não vai dar pra fazer muito vídeo com isso aqui não, né? Então tá bom, desculpa. Bom, fica legal aqui na minha cabeça? Akira conta a história de um grupo de delinquentes adolescentes que vivem em Nova Tóquio, que foi destruída e reconstruída. E esses jovens vivem aí praticando crimes, usando drogas. Eles são aí, mano, o terror da cidade. Até que um deles sofre um acidente e acaba entrando em contato com uma criatura que desperta nele poderes psíquicos. E aí começa toda uma história de gato e rato do grupo de amigos desse jovem tentando pegar ele, o exército perseguindo esse jovem e um monte de coisa acontecendo. Akira, pra mim, é a melhor definição do que é cyberpunk. Ao contrário do que muito jovem e emocionado que acha que cyberpunk é por causa só do jogo da City Project Red, na verdade, cyberpunk é um gênero que foi criado no século passado. Cyberpunk é composto de dois elementos. Alta tecnologia e baixa qualidade de vida. Ele vem quase como uma contraproposta ao ideal que tinha de futuros utópicos. que muitos autores como o Arthur C. Clarke fazia às vezes, o Asimov às vezes fazia, o Star Trek, que era o futuro onde a humanidade se amava, tudo ia bem, a tecnologia só ajudava a gente. E no contexto cyberpunk, a tecnologia veio, os conglomerados de empresas ficaram tão fortes que fizeram com que a qualidade de vida das pessoas abaixasse muito. Então você sempre vai ver que em histórias de cyberpunk, as pessoas são muito infelizes, vivem à margem da sociedade e apenas muitos poucos vivem aproveitando a tecnologia e tudo de bom que o mundo tem. Akira é a definição perfeita disso. É uma animação muito bem produzida, é incrível, inspirou diversos artistas ao longo dos anos, inspirou Kanye West, que é um dos maiores fãs de Akira, que bota em clipes, obras, inspirações para tênis e roupas. E é uma animação que eu sou apaixonado e que você deveria assistir. E se você está no hype por Cyberpunk 2077, eu separei uma lista de filmes que são do gênero de cyberpunk e que você deveria assistir. Se você ainda não me conhece, meu nome é Edson Castro, eu sou jornalista e criador aqui do Manual do Homem Moderno e não esquece de deixar o seu like antes da gente continuar a nossa lista. Um outro elemento muito forte dentro do cyberpunk é tudo que acontece dentro dos computadores, a inteligência artificial. E quando a gente está falando disso, acho que tem um filme que é muito óbvio e que muita gente não viu e eu fico impressionado. Minha produtora não tinha visto esse filme, eu fiquei puto. Que é Matrix. Matrix 1, eu acho que é um dos poucos filmes que ele é perfeito e irretocável. Ele é um roteiro muito bom, ele é um filme muito bem filmado, os efeitos especiais não dataram, ele tem uma trama que você te deixa interessado, te deixa instigado, faz você ficar preso do começo ao fim. E ele conta a história de um hacker chamado Neo, Neo, protagonizado pelo Keanu Reeves, não é à toa que o Keanu Reeves está em Cyberpunk 2077, ele já fez Matrix, ele também fez um outro filme de cyberpunk que chama Johnny Mnemonic, mas esse Johnny Mnemonic é uma bosta, então não assista, tá? Mas em Matrix ele faz Neo um hacker que acaba descobrindo que existe uma coisa chamada Matrix, e aí ele começa a pesquisar, 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 e ele acaba descobrindo que o buraco do coelho vai muito mais longe do que ele poderia sequer sonhar. Eu não quero falar muito, se você ainda não viu, vá ver, não veja nada, dê o play, tem na Netflix, e vai ser feliz, porque eu queria voltar no tempo e assistir Matrix pela primeira vez de novo. Um outro filme que também fala sobre inteligência artificial e é incrível, e também é uma animação, é Ghost in the Shell. Mas fique bem claro que a minha recomendação aqui é a animação Ghost in the Shell de 1995, e não o filme da Scarlett Johansson, que é uma bosta. A animação conta a história de uma mulher que teve a sua consciência transferida para um corpo de uma máquina, e ela trabalha para uma empresa que cuida da segurança de uma cidade, e aí começam a acontecer várias pequenas coisas e ela é encarregada de cuidar de um caso. E é muito sobre o que é estar vivo, o que é consciência. Se a sua consciência fosse tirada de você e fosse levada para um robô, você ainda teria alma? Você ainda seria você? Você seria outra pessoa? Seria outra coisa? Uma máquina tem consciência? Então é uma história muito maneira, é uma história bem profunda, tem umas cenas de ação incríveis, 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 algumas inclusive que inspiraram Matrix. Então acho que vale muito a pena ser mencionada, é uma animação maravilhosa, e fuja do filme com a Scarlett Johansson. Um outro filme que pra mim é a epítome aí do que é um cyberpunk, é o Vingador do Futuro. O Vingador do Futuro pra mim é um dos filmes mais injustiçados, porque muita gente acha que ele é um filme de brucutu bobo do Arnold Schwarzenegger. Quando ele é um filme bem denso e bem complexo. A história começa quando um cara que é um trabalhador resolve comprar umas férias artificiais, que é uma empresa que promete pôr na sua cabeça memórias de uma férias que você viveu, e você não precisa necessariamente viajar, mas você fica relaxadão porque você foi nessas férias. Então quando eu pergunto pro Arnold Schwarzenegger, pro personagem dele, que tipo de férias ele queria, ele fala que ele queria umas férias, onde ele na verdade é um agente secreto, infiltrado, que é perseguido por uma corporação, e ele vive uma grande aventura ao lado de uma mulher morena, sensual, e ele não sabe quem é amigo e quem não é amigo. Só que quando ele sai do processo de injetar essas memórias, ele descobre que ele é um agente secreto que tá fugindo de uma grande corporação, e o filme brinca o tempo todo com será que aquilo é a imaginação do Arnold Schwarzenegger? Será que aquilo é a vida real? Será que ele tá sonhando? Será que ele não tá sonhando? Onde se passa aquilo? Na realidade ou na cabeça dele? Um filme maravilhoso que... Mano, esse daí é um chuchu. E de novo, assista o do Arnold Schwarzenegger, porque o remake é, olha só, uma bosta. Uma indicação rápida é o Rappelman, com o Jude Law, que conta a história de uma sociedade onde as pessoas podem alugar órgãos. Então se você tem um problema, você aluga um órgão novo pra você, e ele faz parte aí quase como de um agiota que tem que pegar de volta os órgãos que foram emprestados, que as pessoas não conseguiram pagar as contas. É um filme bem obscuro, é um filme bem B, mas é uma, mano, um tesão de filme pra você assistir. Outro filme rapidinho pra você ver também que eu amo, Minority Report. Minority Report, ele chega perto do cyberpunk, ele é um pouquinho mais limpo, mas ainda tem muito do contexto do cyberpunk, que ele conta a história do 2Cruise, que ele é um policial de uma agência que pode prever o futuro. Então ele recebe notificações de crimes que vão acontecer. E aí ele impede esses crimes antes que eles aconteçam. Mas em determinado momento, ele é acusado de um crime que vai acontecer. E aí a pergunta é, se ele sabe que o crime vai acontecer, ele pode impedir que o crime aconteça? Ele pode evitar ele cometer o crime? Ele merece ser preso por algo que ele ainda não fez, mas que ele pode fazer no futuro? Esse filme é um... Esse é delícia, porque é 2Cruise, é Steven Spielberg, é cyberpunk, esse aí precisa sair pesudo, assim, esse filme é maravilhoso. Tem uma coisa nesse filme, que eles chamaram empresas pra falarem como elas achavam que iam ser os produtos delas no futuro. Então eles usaram no filme conceitos, então tipo, o carro é o carro com inteligência artificial, que eles fizeram pro futuro, com piloto automático. Ele usa iPad, e o filme foi filmado, tipo, em 2003, acho. Então é muito louco como eles previram muitas coisas do futuro. E pra terminar, eu tenho que falar aqui do filme, que é a definição de cyberpunk pura. Se você buscar no dicionário, vai ter uma foto desse filme, que é Blade Runner. E Blade Runner, posso aqui indicar pra você, junto, Blade Runner 1 e Blade Runner 2049, porque esses dois são filmes, assim, que são maravilhosos. E ele conta a história de um detetive, por assim dizer, que ele é pago pra capturar e prender os replicantes, que são mais ou menos como se fossem clones de humanos, que na verdade não são humanos. Eles são humanos criados artificialmente. E aí, no primeiro filme conta a história do Harrison Ford, que ele é esse detetive, e no segundo, é o Ryan Gosling, que faz um papel bem parecido. É assim, é um espetáculo visual. É uma das coisas mais bonitas que você pode ver. Eu vi o Blade Runner 2049 no cinema, eu fiquei encantado com aquele filme. Blade Runner 1 não deixa muito a desejar. Ele é um filme lindo, com uma trilha sonora maravilhosa. Tenta assistir a versão de diretor do Blade Runner 1, que ela tem várias versões, algumas são bem ruins. A do diretor é uma das melhores que tem, tá? Mas Blade Runner 2049, ele é dirigido pelo Daniel Villeneuve, que ele é o mesmo diretor de A Chegada e Sicário, que é um diretor incrível. A cena que a inteligência artificial fala com o Ryan Gosling, pra mim é uma das coisas mais bonitas que eu vi numa tela grande, assim. Aquilo é incrível, é um filme maravilhoso, e o jogo cyberpunk chupa muito de Blade Runner. Aproveita que você chegou até aqui, vou deixar mais duas indicações de listas de filmes e séries pra você assistir, um na minha esquerda e um na minha direita. E caso você não seja inscrito, clica aqui pra se inscrever e é nóis. Valeu.